O Cazaque, um povo turco, é o segundo maior grupo de pessoas muçulmanas da Ásia Central. Em tempos passados, eles foram os mais influentes dos vários grupos étnicos da Ásia Central. Enquanto a maioria dos Cazaques vivem no Cazaquistão, eles representam menos da metade da população do país. Grandes comunidades também podem ser encontradas na Mongólia, na Ucrânia e na Rússia. O Cazaque desenvolveu uma identidade étnica distinta no final do século XV e início do século XVI. Vários de seus clãs formaram uma federação que proporcionaria proteção mútua. À medida que outros clãs se juntaram à federação, sua influência política começou a assumir um carácter étnico. Durante o século XIX, os russos conquistaram a Ásia Central através de um processo constante de anexação. Eles finalmente reivindicaram todo o território do Cazaquistão. Tragicamente, cerca de metade da população Cazaque foi morta durante a guerra civil russa das décadas de 1920 e 1930. Durante este tempo, muitos fugiram para a China e para a Mongólia. Desde o colapso do comunismo soviético, o Cazaque está procurando sua identidade. Tradicionalmente, eram pastores nómades. No entanto, sob o domínio soviético, grande parte de suas terras foi confiscada e usada para a agricultura coletiva. À medida que a indústria se desenvolveu, sua economia e sua cultura tornaram-se inteiramente dependentes dos russos. Hoje, no entanto, há um movimento generalizado para reconstruir sua própria identidade cultural. Como pastores nómades, o Cazaque vivia em barracas de feltro em forma de cúpula. Essas habitações portáteis poderiam ser retiradas e movidas de área para área, para onde o pastor encontrasse bom pasto para seus rebanhos. Sob o poder russo, muitos Cazaques foram forçados a se mudar para as cidades e viver em casas ou pequenos apartamentos. A maioria desses apartamentos de dois ou três quartos tinham água corrente, embora em algumas áreas rurais não haja água quente. O Cazaque come uma variedade de carne e produtos lácteos. Arroz e pão são muito comuns. Nas regiões do sul do Cazaquistão, as frutas e vegetais crescem em abundância. As pessoas gostam de comer uvas, melões e tomates. As maçãs Cazaques também são famosas em toda a Ásia Central. O fundamento da cultura Cazaque é a hospitalidade, que sempre começa com uma xícara de chá. O anfitrião oferece chá a qualquer pessoa que venha a sua casa. Os hóspedes devem aceitar a bondade, o anfitrião ficará ofendido. Os Cazaques abraçaram o Islã durante o século XVI e ainda se consideram muçulmanos. As mudanças na sociedade Cazaque, principalmente de um estilo de vida nômada para um estilo de vida sedentário foi uma tentativa dos soviéticos de suprimir as liberdades religiosas e que levou as pessoas a adotar o Islã de forma mais próxima. No entanto, suas práticas islâmicas foram combinadas com religiões populares tradicionais. A religião popular cazaque tradicional inclui crenças em espíritos. Eles praticam o animismo e o culto dos antepassados. O animismo é a crença de que os objetos não humanos têm espíritos. O culto dos ancestrais é rezar e oferecer sacrifícios aos antepassados falecidos. Hoje, o Cazaque continua a consultar xamãs, sacerdotes que curam os doentes por magia, se comunicam com os espíritos e controlam eventos. Eles também praticam vários rituais tradicionais antes e depois do casamento e no nascimento. O Cazaque enfrenta catástrofes ecológicas devido à má gestão dos recursos naturais. Isso causou a quase desolação do mar de Aral e a contaminação de grande parte da sua água potável. Como resultado, a taxa de mortalidade infantil é muito elevada. Existe também uma alta taxa de mortalidade e defeitos congénitos. O aborto é o principal método de controle de natalidade. A maioria das mulheres têm cinco ou seis abortos. Porque os cazaques valorizam as crianças, isso cria uma séria batalha emocional para os pais cazaques. A igreja cazaque é jovem, mas a igreja está crescendo. Os jovens estão especialmente entusiasmados ao ouvir as boas novidades do evangelho. Mais de 40 igrejas cazaques existem, mas em um grupo de pessoas de mais de 8 milhões, esse é um número muito pequeno. Muitas igrejas estão localizadas nas principais cidades. Desde pelo menos 2011, em nome da contenção do extremismo, as religiões não devem violar a liberdade de religião garantidas na constituição do Cazaquistão e exigem que as igrejas se inscrevam, tendo vários governos locais banido grupos religiosos com menos de 50 membros, confiscando literatura e ao pagamento de multas para todos aqueles que violarem essas leis. A partir de outubro de 2012, um terço de todos os grupos religiosos foram encerrados. Os grupos protestantes não registados, que parecem ser particularmente o alvo, foram forçados a viver na clandestinidade, mas mesmo assim o governo procurou reprimir esses grupos invadindo as casas onde esses grupos se reuniam. A partir de março de 2013, as propostas de alteração do código penal, ameaçam encarcerar todos os líderes de grupos religiosos não registados. Os cristãos também foram alvo desde janeiro de 2013 pela distribuição de literatura religiosa nas ruas ou por ter compartilhado sua fé.